O juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do STF, ameaçou na quarta-feira 10 suspender o aplicativo de mensagens Telegram, se não deletar no prazo de uma hora uma mensagem enviada para seus usuários, afirmando que a aprovação do chamado PL das fake news dará ao governo poderes de censura. Na mensagem o Telegram também advertia que o PL em tramitação no Congresso irá acabar com a liberdade de expressão no Brasil. A mensagem enviada pelo Telegram tipifica flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, escreveu o ministro do STF, que determinou a suspensão dos serviços do aplicativo por 72 horas e multa em caso de descumprimento. Legenda Adriana Zanotto